Bom, pessoal, vamos explicar então como é que vai funcionar essa nossa dinâmica, tá? Nesse dia de campo virtual serão apresentadas três estações, pessoal, ok? Sendo que cada estação contará com três vídeos que foram gravados previamente no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, nos campos experimentais do Incaper e em propriedades rurais do Espírito Santo, para que vocês possam visualizar com facilidade os assuntos abordados nas palestras. Após a apresentação dos três vídeos de cada unidade, né? De cada um desses nossos pontos de encontro, desses nossos três pontos que a gente vai ter, iniciaremos uma mesa redonda ao vivo com os pesquisadores da Embrapa e técnicos do Incaper para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre cada tema discutido em cada uma dessas estações, perdão. Três estações e alguns vídeos, três ou quatro vídeos por estação no máximo. Vocês poderão encaminhar perguntas pelo chat ou um áudio pelo WhatsApp. Então temos aqui, ó, perguntas de áudio. Basta escanear esse QR Code que está aqui. Se você escanear aqui, vocês já caem automaticamente mandando a sua pergunta de áudio. Então pode escanear aqui, caso vocês queiram mandar uma pergunta, que a pergunta de áudio pode ser que seja selecionada pela produção e pode ser que entre aqui no ar, tá bom? E fiquem à vontade também de mandar no chat, caso vocês queiram escrever a pergunta de vocês, fiquem à vontade de mandar. Como a Thaís Botoquio de São Paulo, a K. Oliveira de Boa Noite, de Muqui do Espírito Santo, Galo de Linhares também, Davi também, Zanardi está aqui com a gente, o time da Embrapa também, o Cláudio Capeste, nobre Cláudio Capeste da Embrapa Sol, sempre com a gente aqui. Obrigado pelo carinho, sempre acompanhando. Está em todas, né? Vamos dar um pulinho então, pessoal, na nossa primeira estação. Sim, por que não? Vamos começar com a nossa primeira estação. Temos o tema dela? Sim, temos o tema dela. Benefícios do sistema de integração lavoura-pecuária e floresta na intensificação sustentável e conservação do solo, pessoal. O primeiro vídeo que a gente vai exibir para vocês aí, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Carlos Eugênio Martins, aborda sobre os sistemas integrados de produção e seus benefícios para a conservação do solo. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês sobre um sistema que vem sendo desenvolvido no Brasil há praticamente 15 anos atrás. Trata-se de sistemas integrados de produção lavoura-pecuária e floresta. No seu modelo mais completo, a gente chama de ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos três outros subsistemas, que é a integração pecuária-floresta, onde nós temos a pecuária, o capim, o animal e o componente florestal. Nós temos a ILP, que é o componente lavoura, qualquer que seja ela e de interesse a gente escolhe, se para cidade ou para grão, a pastagem e o animal. O sistema ILF, que é a lavoura-floresta, esse é menos utilizado no Brasil, que é lavoura e floresta, milho, por exemplo, milho, sovo, mineto, soja, com o componente florestal. E o primeiro deles que eu falei, que é o sistema mais completo de integração lavoura-pecuária-floresta, onde integra quatro atividades numa única atividade. Também chamado de sistema poupa-terra. E quais são as vantagens diretas que esse sistema traz para o meio ambiente, para o empresário real, com a sociedade como um todo e com o nosso querido Brasil? São vários. Nós temos benefícios ligados ao animal, benefícios ligados à paisagem, benefícios ligados ao empresário rural, benefícios ligados a um dos fatores mais importantes do nosso sistema, que é o solo, a água e a própria vegetação que tem. Do ponto de vista do animal, uma vez estabelecido o sistema, qualquer que seja um dos quatro sistemas que está falando, nós vamos ter a oportunidade de ter uma produção de forragem mais estável ao longo do ano. E esse animal tem chance de produzir leite e carne de uma forma mais estável ao longo do ano. Nós vamos ter a oportunidade, com a presença da árvore, qualquer que seja o componente florestal, de ter um ambiente melhor para esse animal, em termos de conforto térmico para ele, e esse conforto traduz em aumento da sua capacidade produtiva. Do ponto de vista do solo e da água, o Brasil hoje, praticamente, nós recuperamos, com o sistema ILPF, praticamente recuperamos 17, em torno de 17 milhões de hectares de área degradada de pastagens cultivadas. É um sistema que permite, então, fazer com que haja regeneração ou recuperação da área de passagem que nós temos no Brasil. Outros dois pontos de extrema relevância, em termos do solo e da água, o primeiro deles, uma vez o solo estando coberto, e o sistema ILPF permite uma cobertura vegetal extremamente vantajosa para o componente solo, nós, com certeza, diminuímos a erosão. Por quê? Porque tanto a árvore, quanto o componente forrageiro, quanto o componente lavoura, eles constituem barreira à chuva. Os pingos de água, quando caem, batem nas folhas, diminuem a sua velocidade e caem no chão, que vão encontrar uma cobertura vegetal bastante interessante, diminuem o impacto dessa gota de água no solo, diminuem, portanto, a erosão. Na medida que isso acontece, se a erosão é diminuída, os coamento superficial, ou seja, as enxurradas também são diminuídas e, com isso, aumenta a infiltração de água no solo. Os sistemas que permitem cobrir bem o solo vão aumentar a capacidade de infiltração de água no solo, aumentar a produção de água desses mananciais e a gente, em breve, eu tenho plena convicção que a gente vai ter uma melhoria bastante substancial no recurso água, fruto do aumento da capacidade de infiltração do solo. Então, esses dois, para mim, são os dois pontos de destaque e a própria vegetação, porque são três pontos de extrema relevância no que diz respeito ao sistema paisagístico como um todo. Do ponto de vista da propriedade rural ou do empresário rural, ponto importante é estabilidade de renda dele. Aqui nós temos no sistema ILPF a possibilidade de ter a madeira advinda do componente florestal, que pode ser usado para produção de murão, produção de material de engradamento de casas, material de posteamento. Nós temos o capim produzindo uma quantidade de forragem suficiente para atender a demanda animal. Obviamente, na época secundária, nós precisamos de complementar. Nós temos aumento de renda da propriedade e estabilidade dessa renda. Então, em geral, esses são os grandes benefícios. Tem outros? Sim, temos outros. São os grandes benefícios que os sistemas integrados de produção lavoura, recuária e floresta nos trazem. Olha só que bacana. Antes da continuação desse vídeo, temos uma segunda, um segundo vídeo que seria uma continuação. Continue mandando o seu salve, salve, pessoal que está entrando aqui. Mirele, José, Laura, o Felipe, o Gabriel, Keila, que é de Jerônimo, Monteiro, Espírito Santo. Um abraço para o pessoal do Espírito Santo. Continue mandando, então, a instituição de vocês aí, de onde vocês estão acompanhando essa live. Vamos dar um pulinho, então, na continuação da segunda parte desse vídeo, onde o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Inácio de Barros, apresenta os benefícios da intensificação sustentável do sistema ILPF. Os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, além de serem uma tecnologia de agricultura de baixo carbono, são também modelos de intensificação sustentável para a produção agropecuária, porque eles buscam maximizar a eficiência no uso, tanto dos recursos naturais, quanto dos insumos que são aplicados. Por exemplo, a radiação solar, que não é utilizada pela copa das árvores, passa a ser usada pela lavoura ou pela pastagem, e não mais pelas plantas invasoras, e, dessa forma, maximiza-se o uso deste recurso. Da mesma maneira, os diferentes componentes vegetais, como a pastagem, a lavoura e a floresta, têm sistemas radiculares com diferentes profundidades, que, assim, permitem que eles usem os recursos do solo, como os nutrientes e a água, que estão presentes em diferentes camadas, além de favorecer a captura daqueles nutrientes que foram lixiviados. A cobertura vegetal que está presente na superfície, protege o solo da contra-erosão. Assim, evita-se a perda de solo e favorece a infiltração da água das chuvas. Além disso, quando plantas leguminosas são utilizadas, seja como componente lavoura, seja florestal, elas têm o potencial de insimbiose com uma bactéria chamada risóbio, fixar biologicamente o nitrogênio do ar, diminuindo, desta forma, a necessidade de uso de fertilizantes nitrogenados, que podem ter impactos importantes para o meio ambiente. A sombra que as árvores fazem favorece o conforto dos animais que estão presentes no sistema, assim como acontece na natureza. Outra coisa, os nutrientes dos adubos que não puderam ser utilizados pela lavoura durante o seu desenvolvimento não serão perdidos ou usados por plantas invasoras, mas servirão para o desenvolvimento da pastagem e, subsequentemente, para a alimentação dos animais. Dessa forma, e como em muitos outros exemplos que poderíamos falar aqui longamente, é que os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, são formas de se intensificar sustentavelmente a produção. Bacana demais! Gostei também do vídeo, a imagem está bonita, além do conteúdo, a imagem muito bonita também dos ambientes que vocês estavam captando essas imagens. Muito bem, temos agora o extensionista do Incaper, Tarsísio Felletti de Castro, que vai apresentar os ajustes do manejo da unidade demonstrativa de integração lavoura-pecuária instalada no campo experimental do Incaper de Linhares. Estamos na fazenda do Incaper, município de Linhares, onde aqui vamos conduzir um experimento de integração lavoura-pecuária, em uma área de 12 hectares. Bom, nesse plantio, vamos estar utilizando três protótipos. Um protótipo, somente a braquiária Paiaguás, um segundo protótipo, que é a braquiária Paiaguás consorciada com milho, e um terceiro protótipo, que é a braquiária Paiaguás consorciada com o sorbo. Bom, vamos iniciar essa área se preocupando, principalmente, com o preparo do solo. É uma área que está um bom tempo parada. Hoje, nesta área, a vegetação é o colonião, então nós temos que ter uma preocupação desse material que está lá, e principalmente, também, o seu banco de sementes. Bom, a primeira etapa, como o material está em um corte alto, nós temos que ter a preocupação de rebaixar esse material para a segunda etapa, que é a aplicação do glifosato. Bom, nesse momento dessa primeira etapa, vamos estar trabalhando com a grade niveladora, passando essa grade, recortando esse material, para vir uma brotação mais superficial e, assim, facilitar a utilização do glifosato. Esse trabalho também pode ser feito com uma grade aradora, desde que essa grade esteja fechada, sendo que o objetivo principal não é revolver o solo, é, sim, cortar o material. A segunda etapa, vamos estar dessecando essa área com o glifosato, de acordo com as recomendações técnicas do produto. Nessa segunda etapa, o objetivo é eliminar as plantas vivas que estão na área. Para, assim, a gente começar o revolvimento do solo, que é a terceira etapa. Nessa terceira etapa, vamos estar passando grades aradora, pesada, em sentido cruzado, porque, hoje, nesse momento, a nossa preocupação é o banco de sementes que está na área. Esse banco de sementes são as sementes que esse próprio material que já existe na área, ao longo do tempo, foi lançando nessa área. Então, nós vamos estar revirando esse solo de forma cruzada, jogando esse banco de semente para o fundo do solo para, assim, facilitar o preparo do solo e evitar o rebrote dessas sementes. Juntamente com esse preparo, antes do preparo, nós vamos estar incorporando também o calcário na área, que é um corretivo de acidez e também irá auxiliar no plantio. Então, ele é um corretivo de acidez, nós vamos estar incorporando ele junto com a grade, incorporando ele no solo e, assim, logo após essas gradagens cruzadas da incorporação do calcário, vamos estar deixando essa área em pousilho para que ela possa descansar, o calcário reagir e essas sementes que ainda possam existir rebrotar. A quinta etapa, nós vamos estar colocando, passando a grade niveladora para, assim, preparar a área para o plantio e, consequentemente, essas possíveis sementes que rebrotaram, nós vamos estar eliminando e preparando a área para o plantio. Como eu disse nesses protótipos, iremos utilizar a braquiária para aguas. Por que optamos em utilizar essa braquiária? Ela, diferente dos outros materiais existentes no mercado, a braquiária para aguas, quando comparada às outras braquiárias, ela tem um maior acúmulo de forragem no período de seco do ano, ou seja, no inverno. Isso é um diferencial que nós temos quando comparada às outras braquiárias. Além disso, essa braquiária tem uma fácil dessecação com o glifosato. A gente sabe que esse é um processo que a gente utiliza no sistema integração lavoura-pecuária. após a colheita do material para o novo replantio, a gente vai estar fazendo a dessecação do material. Além disso, a braquiária para aguas, por ela ter o maior acúmulo de forragem no período seco do ano, no inverno, consequentemente, você vai conseguir ter o maior aporte de animais nessa área. Então, por isso, dentre essas características, escolhemos utilizar a braquiária para aguas. Espero que essas informações possam contribuir com vocês na utilização e no plantio desses materiais. Ah, muito bom, muito bom, pessoal. Vamos, então, ao último vídeo da primeira estação que traz informações importantes sobre as estratégias para a implantação da lavoura e do pasto pela pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Roberta Carnevale. Olá, meu nome é Roberta Carnevale, sou pesquisadora da Embrapa e hoje nós vamos conversar sobre estratégias de implantação de integração lavoura-pecuária. O primeiro passo para fazer uma boa integração lavoura-pecuária é a definição dos componentes do sistema. o primeiro componente é o componente lavoura. Então, definir qual é o propósito da lavoura. O segundo componente é a pastagem. Vamos definir qual o propósito daquela pastagem. Por quanto tempo eu vou utilizar? Da mesma forma que a lavoura, qual o propósito de uso daquela lavoura? Uma vez que foi definido, é importante quantificar. A quantificação vai definir qual o tamanho diário preciso para fazer a implantação? Dentro de sistemas de produção de gado de leite, normalmente o propósito da lavoura é trabalhar com cultivos de lavoura para silagem ou para produção de grãos para a própria alimentação animal. O propósito da pastagem normalmente é para utilização no período dentre safra ou ainda como uma forma de implantação ou reforma da pastagem para ser utilizada por longos períodos sucessivos. Tudo começa, depois de definido esse propósito, tudo começa com um bom preparo da área. esse preparo segue todos os preceitos tradicionais, mas lembrando que é importante manter o mínimo de revolvimento no solo. Então, se você já tem uma área cultivada, corrigida, sem problemas de compactação, você pode já trabalhar com o cultivo mínimo ou até mesmo com o plantio direto. A ideia da integração lavoura-pecuária é que a partir do momento que se inicia, você já vai a partir dali trabalhar com o plantio direto. Isso facilita muito a questão de trânsito de máquinas e a economia do sistema. O custo de produção vai ser mais baixo. Algumas peculiaridades na condução são importantes. Uma delas é a questão da semeadura. A semeadura vai corresponder ou vai seguir a mesma recomendação do cultivo solteiro da lavoura, mas a pastagem deve ser inserida no momento do plantio da lavoura de maneira simultânea. Normalmente na mesma plantadeira se coloca no compartimento o adubo, a semente da lavoura e a semente do capim. De que maneira eu faço para que as plantas não concorram e uma prejudique a produtividade da lavoura? Acompanhamento. O acompanhamento é fundamental para que no momento que houver algum tipo de interferência do capim sobre o crescimento da lavoura, entre-se com a intervenção. Usando normalmente herbicidas não para matar mas para controlar inibir o crescimento dessa forrageira nesse momento inicial que é extremamente importante. Uma vez que a própria faz a adubação normal da lavoura e o docel da lavoura as folhas da lavoura já encontram-se umas com as outras isso já promove um sombreamento e esse sombreamento vai fazer com que o capim se mantenha num crescimento mínimo suficiente para manter a sobrevivência mas não competir mais por água e nutrientes com a lavoura. Após isso outro momento bastante peculiar é o momento da colheita que para selagem se a gente vai pensar num cultivo para selagem nós vamos seguir os passamentos que foram definidos lá no cultivo apropriados ao tipo de colhedeira que eu tenho na fazenda se eu vou colher com duas linhas com uma linha com plataforma essa definição depende do tipo de colhedeira que eu tenho ou se vou colher grãos o mesmo raciocínio lembrando que no caso da colheita de grãos é necessário erguer a plataforma de colheita para que não haja embuchamento com as plantas de braquiária uma vez que a colheita foi realizada nós temos a pastagem formada e essa pastagem pode ser usada de várias formas uma das formas é apenas nessa impressada ela pode ser usada como passo de ferido ela pode ser sobresemeada com leguminosas tudo isso garantindo um alimento de boa qualidade para animais que não vão consumir aquela selagem para diferentes categorias do rebanho então você tem mais uma fonte de alimentação praticamente a custa de sementes e além disso ainda é possível utilizar espaçamento de árvores maiores plantas árvores mais espaçadas onde você tem um número de árvores suficiente para ajudar a neutralização das emissões de carbono que foram emitidas pelo uso dos fertilizantes e além disso quando estiver no momento pasto as vacas se beneficiam dessa sombra e além da melhoria na diversificação de renda do produtor então nós estamos era essa mensagem que a gente gostaria de passar muito obrigado pela atenção vamos às discussões agora olha só que bacana vamos então às discussões agora antes de eu chamar todo mundo para a mesa redonda para um bate-papo aqui não esqueça de deixar aqui sua pergunta manda a sua instituição de onde você está acompanhando a instituição que você representa da sua cidade também a gente está de olho aqui a gente vai sempre comentando como o Newton o Ednilson a Clara que está mandando mensagem aqui fiquem à vontade tá bom pessoal e não deixe também de compartilhar esse vídeo se você acha que tem alguém que curtiria estar vendo isso aqui clica no botão compartilhar aí ou copie o vídeo e manda para um amigo uma amiga ou alguém que trabalha com você que pode também curtir um pouquinho desse conteúdo que a gente está batendo um papo aqui agora vamos para a mesa redonda deixa eu chamar então todo mundo para cá deixa eu chamar aqui o Inácio tudo bem com você Inácio você me ouve bem? tudo bem ouço muito bem o Inácio está com a gente Roberta tudo bem com você Roberta como é que você está? tudo bem Fabrício boa noite pessoal muito boa noite chamar também o Tarcísio tudo bem com você Tarcísio? tudo bem boa noite boa noite a todos que estão nos assistindo bacana ter você por aqui também e o Carlos Eugênio está aqui também com a gente tudo bem Carlos Eugênio como é que você está? tudo bom Fabrício boa noite para você boa noite para o querido Estado do Espírito Santo e todos que nos ouvem nesse momento olha só como é bom estar com todos vocês por aqui estão chegando algumas perguntas aqui a gente vai fazer vamos ler aqui algumas perguntas para vocês e no final vocês deixam o seu recadinho para o pessoal que está aqui acompanhando a gente vamos dar um pulinho aqui nas perguntas que a produção já está selecionando eu acho que é o Laélio Skolforo extensionista do Incaper e LDR de Castelo mandou assim para o Inácio de Barros pesquisador Inácio de Barros ele mandou atualmente quantos hectares ou porcentagens das pastagens brasileiras estão adotando o sistema ILPF? é um dado que cresce a cada dia a taxa de adoção tem sido muito grande a cada ano que passa o número de adotantes tem sido muito grande é difícil hoje a gente dividir quantos estão adotando seja na pecuária leiteira e quantos estão adotando na pecuária de corte porque é uma tecnologia que também se usa na pecuária de corte há um censo uma publicação feita na Embrapa não sei informar exatamente quantos hectares são mas é um número bastante expressivo legal bacana ele também pergunta em quais regiões a maior adesão áreas planas versus áreas montanhosas e em quais condições de tamanho de propriedades pequenas médias ou grandes quais seriam as regiões que existiria essa maior adesão a maior adesão até pela característica da deboviocultura é na região centro-oeste a região centro-oeste tem a maior a maior área de integração lavoura e pecuária e integração lavoura e pecuária e floresta no Brasil os estados de Goiás e Mato Grosso legal que bacana a produção está substituindo aqui já temos aqui então no ponto o pessoal está mandando perguntas de áudio então daqui a pouquinho a gente vai repetir aqui o QR Code para você também mandar sua pergunta por áudio vamos pedir para a produção então colocar aqui uma pergunta de áudio que chegou aqui para a galera que alguém enviou vamos colocar então acho que é do Arnaldo Carlos vamos ver se é isso de Cachoeira Boa noite tudo bom meu nome é Arnaldo Carlos sou estudante da escola família agrícola de Cachoeira Itaprimirim sou morador do município de Iguaçu que tem um clima bem frio e eu gostaria de saber qual o tipo de forrageira mais indicado para a minha produção de leite quem que puxa essa vamos ver pode depois complementar também quem quiser acho que eu posso responder depois que o Cacá quiser complementar é importante acho que a primeira coisa que o Arnaldo tem que levar em conta além da questão da temperatura que é muito muito importante na hora de definir o capim é também a questão de fertilidade do solo e o propósito de uso então bom vou usar para vacas em lactação qual o nível de adubação vou utilizar né quanto que essa temperatura reduz normalmente para essas regiões que não é o extremo sul do país né na região sudeste mas que é muito alto e o clima é frio normalmente o sínodon são bastante utilizados porque eles têm uma tolerância a temperaturas mais baixas maior do que as outras espécies e são plantas que respondem muito bem a adubação nitrogenada e também suportam uma lotação bastante interessante mas são plantas que exigem um nível de fertilidade mais alto então isso tem que ser considerado Fabrício posso fazer um complemento pode por favor claro Roberto muito bem muito obrigado Fabrício muito bem colocado por você muito obrigado ao nosso querido Arnaldo de fato o mais importante num recurso forrageiro é você ter o recurso forrageiro bem manejado e cobrindo toda a área isso é que é o ponto principal de partida a Roberta falou dos sinodos né no caso Estrela Tifton e por aí fora são mais adaptadas às regiões de temperaturas mas eu acredito que outras forrageiras aí em Guaçuí vão muito bem também como as braquiárias pânicos o importante é manejar bem ela destacou a importância da adubação seja no plantio seja na cobertura ou na manutenção uma forrageira bem formada bem estabelecida e cobrindo muito bem o solo isso é que é o mais importante em todo o processo é isso que eu tinha a acrescentar acho que o Inácio ia complementar obrigado Carlos uma vantagem dessa versão online é que a gente pode buscar aqui a informação a resposta a resposta a informação está em torno de 17 milhões de hectares em sistema de integração lava-pecuária e floresta tá legal então está respondido 17 milhões que bacana que legal vamos dar um pulinho aqui está chegando mais perto pode falar esse número está crescendo e tem uma expectativa de se atingir 35 milhões de hectares mas lembrando que ainda a maior parte é ILP que é a lavoura pecuária a floresta ainda tem uma porcentagem baixa então esses momentos de conversa aqui são muito importantes para divulgar e desmistificar a floresta e mostrar o tamanho da importância e até uma relativa facilidade de trabalho de inserção do componente florestal e todo o benefício que ele traz só uma informação esses 17 milhões estão muito relacionados à recuperação de passagens degradadas utilizando o sistema ILPF mas ele é crescente o número é crescente ano após ano ele vem aumentando e chegando em breve ao que a Roberta falou de 3,5 milhões de hectares olha só que bacana legal deixa eu ver aqui que a produção separou para a gente aqui mais uma que chegou aqui essa vai para você Carlos Eugênio deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem então gostaria de uma organização sobre formação de pastagem em área muito argilosa e sujeita a alagamento parcial qual o capim indicado poderia fazer um consórcio milho mais a brastearia aí nesse local quem que está fazendo a pergunta é o Antônio Júnior que mandou a pergunta obrigado Antônio Júnior Antônio muito obrigado pela pergunta olha essas áreas que são sujeitas dentro dos segmentos da paisagem são chamadas leite maior são aquelas que estão mais próximas do rio da fonte de água nós temos alguns materiais mais indicados a Roberta citou no caso de temperaturas mais baixas o sinodo a estrela por exemplo a estrela é um capim que se adapta relativamente bem a essa situação de solos encharcados da mesma forma que a cetárea é outro que se adapta muito bem já as braquiárias os penicéticos que são os capim elefantes os pânticos já tem dificuldade de adaptar essa condição o consórcio milho e braquiária neste local é mais dificultado ou mais difícil em função da pouca adaptabilidade da braquiária a solos sujeita a encharcamento então os solos encharcados nós deveríamos buscar espécies mais adaptadas como por exemplo os sinódons ou sinodos estrela tifton ou acetária que são materiais bastante indicados e altamente produtivos legal bacana deixa eu ver que tem mais uma aqui o time da produção nossa está processando aqui o Alan Oliveira que mandou aqui lá de Limeira São Paulo árvores frutíferas com propósito alternativo para renda em conjunto com a pecuária é viável? mandou para você Roberta que bom eu nem falei de árvores frutíferas o pessoal já me conhece é muito importante para ser viável pode ser viável pode ser um prejuízo então é muito importante para que seja viável como a gente espera é a escolha da espécie então para escolher a espécie não é somente aquela que eu tenho preferência eu gosto de laranja então vou plantar laranja não a gente tem que pensar no que tem mercado se tem alguma dificuldade de cultivo se tem algum tipo de praga ou doença que é muito forte na região então tudo isso tem que ser considerado qual é a facilidade que eu vou ter de processar de colher de mandar esse material para o mercado então só vou gerar renda se eu vender esse material então eu tenho que fazer uma boa pesquisa de mercado não só a pesquisa agronômica porque o pessoal normalmente faz a pesquisa agronômica o clima é bom o solo é bom então beleza vamos plantar só que na hora de vender não consegue porque não pesquisou mercado então a dica que eu dou é essa de que faça uma boa pesquisa de mercado além da pesquisa de agronômica porque enquanto está na pesquisa a gente pode inventar qualquer coisa mas na hora que estiver no campo tem que responder e responder de maneira satisfatória para não queimar nem a tecnologia nem o produtor nem o técnico que está aplicando olha só que bacana legal obrigado Roberta mais uma vez e obrigado também o Alan Oliveira de Limeira que mandou aqui para a gente obrigado chegou uma também aqui mais uma para você Roberta deixa eu ver que está aqui quem mandou foi o Valdisson está aí na tela já no caso da BRS Paiaguase em que foi comentado que ela produz mais na época seca ela também produz mais que os outros capins como o Piatã e o Marandu na época chuvosa o Tarsísio que comentou que eles estão usando lá acho que seria até interessante depois ele colaborar veja bem é importante ter um bom entendimento de que o capim nenhum capim cresce na época seca existem capins que toleram mais e duram mais tempo permanecem com o valor nutritivo melhor quando está no momento da seca mas o crescimento mesmo vai acontecer quando tiver água nutrientes sol né então quando todos os fatores de crescimento estiverem disponíveis é quando existe o crescimento vegetal agora se você pegar plantas como a própria braquiária xaraés ou os pânicos né a maioria dos pânicos mombassa azura e tal essas plantas elas vão perder valor nutritivo muito rapidamente quando entrar o período seco então ela tem que ser usada rapidamente agora plantas como paiaguás piatã marandu elas pedem valor nutritivo mais lentamente o animal consegue consumir por um período mais longo então ela mantém aquela matéria seca mais elevada e o animal consome se tiver já seco é importante que tenha sal proteinado e tal para estimular o consumo mas ele mantém uma estrutura adequada para o consumo e o animal consome agora se você pegar plantas como capim elefante mombassa xaraés os que eu citei que perdem valor nutritivo muito rápido nem rezando os animais vão comer e aí você vai ter que entrar com roçadeira e tal prejuízo entendeu então acho que essa é a mensagem principal quer comentar Tarcísio então eu acho que em cima disso que a Roberta disse exatamente essa que a gente está optando em trabalhar com o paiaguas porque quando comparado a essas outras no período de inverno no período seco do ano ela tem um acúmulo maior de forragem e essa qualidade nutricional que é mais importante e aí com isso você consegue ter uma carga animal maior na área essa que é uma das diferenças da paiaguas para as outras braquiárias que a gente tem hoje disponível como ele mesmo citou o piatã o marandu legal bacana muito bom tem uma aqui que o Felipe mandou também para você Tarcísio posso aplicar subdoses de herbicida para atrasar a braquiária durante o crescimento do milho essa é uma alternativa que é utilizada justamente para você fazer esse controle e como foi bem comentado pela Roberta também no vídeo dela você tem que ter essa análise visual e aí você vai observando e entrar com essa alternativa de subdoses para você talvez segurar um pouco mais esse capim para não deixar controlar o estande que nesse primeiro momento o que você quer é a lavoura e depois consequentemente vai vir o pasto então pode ser utilizado sim existe as recomendações e na verdade já é muito utilizado essas subdoses mas o que vale mesmo é a gente observar e ir fazendo acompanhamento da lavoura ali excelente bacana pessoal muita pergunta chegando aqui as demais perguntas serão respondidas depois pessoal pelo chat para a gente não atrasar o nosso andamento aqui mais uma vez Inácio pode deixar seu comentário final obrigado mais uma vez pela sua participação eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a oportunidade de poder discutir quais as como é que a integração lavoura pecuária floresta é uma forma de se intensificar sustentavelmente a produção agropecuária é um prazer interagir com a Cater é uma honra para nós da Embrapa interagir também com os produtores com o pessoal que está nos ouvindo eu só tenho a agradecer e dizer que nós aqui da Embrapa Gado de Leite estamos à disposição para qualquer contato podem escrever para a gente podem entrar em contato que vamos estar com muito prazer à disposição de vocês muito obrigado obrigado Inácio Roberta obrigado mais uma vez também pela sua contribuição obrigada eu agradeço a atenção de todos e é muito importante que todos que estão participando se interessam pelo assunto estudem bastante e se pessoas técnicos formados técnicos com essa formação e integração lavoura pecuária vão ser muito bem recompensados e remunerados no futuro ou já no presente porque não são muitos então as pessoas têm conhecimentos compartimentalizados então é um grande diferencial então dedique-se ao tema porque o mercado está pedindo pessoas que entendem que entendam do sistema então obrigada estamos aí à disposição para o que o pessoal precisar obrigada excelente obrigado Roberta Carlos Eugênio obrigado está com seu headset com seu áudio está muito bom seu áudio aqui pra gente obrigado Carlos Eugênio mais uma vez pela sua participação tá bom? eu que agradeço Fabrício agradeço especialmente o nosso empresariado rural que está presente nesse nosso evento no Tec Leite terceiro Tec Leite obrigado ao Incaper por nos possibilitar juntos desenvolvermos ações de transferência de tecnologia na área de ILPF eu conceituo de uma maneira simples que o sistema ILPF ele potencializa o uso do solo é ter numa mesma área quatro atividades a lavoura a pastagem o animal e o componente florestal então veio pra ficar não tenhamos dúvida nenhuma é o sistema mais completo e mais bonito que existe hoje no mundo tropical especialmente aqui no Brasil parabéns a todos olha só que bacana que legal Tarcísio Castro do Incaper obrigado também mais uma vez por sua participação sempre bom ter você por aqui tá bom? eu que agradeço a participação e agradeço a todos também que estão aqui conosco e aqui em Linhares na Fazenda do Incapé a gente tá começando esse trabalho agora aprendendo junto com todos porque aqui no Estado do Espírito Santo isso não é uma cultura dos produtores aqui e a gente tá a intenção nossa é difundir essa tecnologia que há muitos anos já existe no Brasil mas aqui no Estado do Espírito Santo a gente ainda tá começando a dar esse espaço então nessa área nossa que tá aqui é justamente pra gente trabalhar com ela aprender com ela difundir para os técnicos produtores e dizer que as portas da fazenda aqui do Incapé está aberta pra todos que quiserem conhecer é um trabalho de dois anos mas que a gente pretende continuar com ele aí o tempo que for necessário só mesmo agradecer a todos isso é bom demais mais uma vez então Timarço aqui reunido nossa primeira estação aqui a gente vai continuar o nosso evento obrigado mais uma vez a todos vocês que estão mandando aqui os comentários e o Inácio Roberta Carlos Eugênio Tarcís tá bom pessoal e o Inácio e o Inácio